Minha filha macho, que me ouve com qualquer mundo Qualquer mundo te trata a pôe, seguindo caminhada, fé na luta É jantzinha que mim, é jantzinha que mim Eu moro em tecologia em Bambay Eu moro em tecologia em Bambay Quando eu me sacando, o monte invejoso Flama minha novia, pra morrer minha talento, que eu danque e carece Pra morrer minha talento, que eu danque e carece Nossa vida não é o mundo, cheio de maldade, cheio de rumência Onde que famílias, caçada com companheiro Onde que vizinhos, caçada com companheiro Amizade só fingir, não nos deixa de galer, não nos vive tudo nele Pra morrer nunca vem, pra viver tudo nele Inveja com cobiça, que dinheiro não confia Mano pau, nono ou, e o mano, tudo é igual É jantzinha que mim Eu moro em tecologia em Bambay Deixa assim é caninho, vamos ter conosco também Eu não vivo duruníro, eu não deixo de matar Eu não vivo duruníro, eu não deixo de matar Eu não vivo duruníro, eu não deixo de matar E eu não vivo e duro nido E eu não deixo de me dar